A xaria contra a qual nos manifestamos hoje é uma clara contradição da Constituição dos Estados Unidos. Os protestos anti-xaria foram uma iniciativa da organização Act for America e provocaram contra-manifestações. Acho que é uma tentativa velada de julgar e condenar os muçulmanos em geral, que são pessoas amorosas, maravilhosos nova-iorquinos. Nova York, Seattle, Chicago, Boston e Denver foram algumas das cidades onde manifestantes e contra-manifestantes saíram à rua. Nova York, Seattle, Chicago, Boston e Denver!